Ah, meu bacana batida, neguinho, quem diria? Ah, quem tem bigode tem história lá Traficante de ritmo e me armou o microfone Eu sempre estou por perto e minha voz por longe A pegada da novinha vai entrar na sua mente Dá uma sentada pampa, uma jogada diferente Oh novinha senta pampa, olha a jogada que é o ataque Todo mundo sabe disso, a pegada que ela tem A novinha senta pampa, olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso, a pegada que ela tem Oh novinha senta pampa, olha a jogada que ela tem Do novinha, do novinha, do novinha, do novinha Barra na batida, vou te deixar louco Do novinha, do novinha, do novinha, do novinha, do novinha E a pegada da novinha vai entrar na sua mente Dá uma sentada pampa, uma jogada diferente A novinha senta a pampa Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso A pegada que ela tem A novinha senta a pampa Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso A pegada que ela tem A novinha senta a pampa Olha a jogada que ela tem Barca na batida, vou te deixar louco Olha a jogada que ela tem